Quero dançar contigo esse merengue Dança caliente comigo, vem bailar Eu quero, quero sentir teu corpo que vê Nesse swing, merengue sensual Quero dançar contigo esse merengue Dança caliente comigo, vem bailar Eu quero, quero sentir teu corpo que vê Nesse swing, merengue sensual Eu quero uma dança contigo, vem bailar comigo, vem me dar prazer Abraça meu corpo suado, não deixa molhado, vem me enlouquecer Merengue, caliente, acentu-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te- Quero dançar contigo esse merengue, dança calenta e comigo vem bailar Eu quero, quero sentir teu corpo que vê, nesse swing merengue sensual Quero dançar contigo esse merengue, dança calenta e comigo vem bailar Eu quero, quero sentir teu corpo que vê, nesse swing merengue sensual Eu quero uma dança contigo, vem bailar comigo, vem me dar prazer Vou passar meu corpo suado, eu vou mesmo olhar, tu vem me enlouquecer Merengue, canilete, atentê de amor 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 Ei, 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 ei Eu quero uma dança contigo, vem bailar comigo, vem me dar prazer Vou passar meu corpo suado, eu vou mesmo olhar, tu vem me enlouquecer Merengue, canilete, atentê de amor 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 Ei, 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 ei